Salve, salve galera do meu canal, só vou fazer parte de cima, eu vou estar gravando mais um vídeo aqui do meu canal, então aí, eu vou estar gravando na conta do meu filho, vamos no modo nascido. Tá aí o nick dela, pra quem quer adicionar o ID, como é que é, o ID dela. Então, ontem eu tava jogando um tal de Sidney, tava pedindo pra gente direto, ia dizendo, não tem um diamante, aí ele falou, vou hackear seu canal. Eu falei, pode hackear, você não sabe nem como é, Sidney, ou então, hackei agora, Sidney, pode hackear, que foi ele da minha lista de amigos, eu não tenho esse doido. Não tem muita roupa, eu sei nem qual é que eu uso, já tá aqui minha roupa, pra eu jogar aqui. O calção tá aqui, ó. O sapato tá aqui. Não é ele. Tá aí, então vamos lá, né. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Ai, ai. Salvar as duas, né? Aqui, aqui. Aqui, aqui, não. Supa de macaque, supa de macaque. Quem quiser adicionar ele aí. Manda seu nick aí embaixo. Aqui é a conta do meu tio Nathan. Nathan Nael. O que vocês procuram? O que vocês procuram? O que vocês procuram? Eu meto um pouco de agávio na brincadeira. Vou morrer lá. Ai, ai, ai. Eu vou correr e vou fazer uma coisa. Tchau. 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 Vocês viram isso? Vocês viram isso galera, o delirão é de 1100 na cabeça dele e ele não moriu. Caraca, o que que é isso? Não sei o que disse que ele não, meu Deus. Caraca, aquilo ali eu já tinha matado, eram os dois. Vamos com o aleator, meu. Vamos, eu só entro aqui. Ele já conseguiu essa... Então vamos mostrar o cofre, o colega dele, o cofre, o cofre dele, ó. Essa, 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 isso. Vamos passar logo, mas ainda não é só que jogar, que tem as partidas vendas. Eu vou para o passo. Vou apresentar as duas. Esteja tipo de ouro roiado, eu não consigo pegar e estou muito rolado. Queria ter pegado. Smoking. Que foi do passo. Já pegou o mestre. Olha. Esse daqui não é meu, tá com o outro, essa daqui, essa com o outro aqui, ó. Minha conta do celular passado. Amém. 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 o que é isso? a mulher não é alegada é a vida ela é alegada o que é a vida a vida no último passado Obrigado. 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 Quero pegar ele aí na sala. Caraca, mano. Deu um capa de mil e cê na cabeça lá do cara e ele morreu. Desgramento. Criado. Eu ia fazer o quê? Uau. Aqui, galera. Eu ouvi, né? Tá bom. Ruido. Tá gravando, né? Tá sentado. Então, vamos lá. Tururu. Puxa, puxa. Aqui é só medo. Aqui é só medo. Aqui é só medo. Vamos ver quanto é que ele está tirando. Quatro. Quatro. Um, dois, três. Um, dois. Um, dois, três. Um. Um, dois, três. Então galera, como eu disse no vídeo anterior, eu vou comprar um grafite card, vai ser o Natan. Eu vou fazer vídeo bastante demais. Era bom se tivesse gelo. Olha a pedra. Caraca, mamãe. Caraca. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.